Vai começar a segunda pareia Bola rolando na segunda pareia A bola tá na metade do gramado Com o seu Nelson Alexandre Desarma Desarma o Denzo Pega zero com os cúri Rian William Arão, agora é ele Ele manda para Maciel Betz Cana Que dá uma canelada na bola e sai com a bola e tudo Raimundo Nuno Nato, mexe o esqueleto Bota no Jomar, que domina, bota a bola no chão Desarma o Pelado, tá? O São Pelazinho, faz o giro Pija na bola, não houve nada na segunda bitrage E dá um sorriso, um sorriso maroto Betz Cana, Nelson Alexandre Faz o corte, tenta despachar Bate no Matheusinho, Pelado Maciel, é hora do golaço, Maciel É hora do golaço Arão, abre na direita com o Denzo O Denzo toca para Matheusinho Craque de bola, Denzo Pede a bola para o vencer do escanteio É pela ponta direita A bola voltou Matheusinho na cobrança Vai levantar na bola na área Vamos ver quem sobe Cruza Passa a ponta da extensão da grande área Recupera Rian, William, Arão Ismael, Júnior e Boiano Tenta debaixo das pernas do Jomar Ganha a dividida Faz o giro Toca na esquerda Coto vem Dá uma sapatada Arão recupera Na ponta esquerda Cruza E corta o Hilton Cavalo Que despacha para a metade do campo Domina Matheusinho Para o time de verde Ismael Chuta, Ismael Chuta para a hora Tiro de meta Passa tirando tinta da trave Já coloca o goleiro Do campo de defesa Com o Vein O Vein toca para Raimundo Nonato Que bota de pé em pé Para Edmar Ele pisou na bola No ovo e nada Recupere a beta escana Vai, Marcel É hora do gol Denzo Perde o compasso da bola Domina Tem o Matheusinho do lado O Matheusinho Se clarear é gol Se clarear é gol Ajeita Rian, William, Arão Abre o compasso Corta Nelson Alexandre Recupera o pé lado Tenta tabela Nelson Alexandre Xerife no corte Wilton Cavalo Tenta sair no campo de defesa Agora é 2 contra 2 Lá vai estar Lanção Perezinho Que passa a metade do gramado Tenta ganhar na corrida Ismael O Júnior Baiano no corte Matheusinho Recebe na metade do gramado Para o time de verde Toca a bola para o pelado O pelado abre para o Denzo Tá sozinho Tá sozinho Aí só tem o goleiro Que dá um tapa na bola Recupera o Hilton Cavalo Para o pai dele Nelson Alexandre Olha o Maciel Na trave E sai pela lateral Na trave direita É lateral para o time de azul O hábito só confirma O tiro de meta Ele bota para o Véim Jogador de quase 60 anos Toca para o Raymond Ele deu uma bola na fogueira Para o Véim E o pelado Cede o lateral Para o Véim cobrar Mexe no esquerdo Bota Edmar no chão Dá um tapa por cima Jomar bota a bola no chão Parece que é o único Que bota a bola no chão Dá uma finda Em cima do Rian O Iliarão Ele tem na esquerda O Pelézinho Ele chama dois para a dança Desarma Matheusinho Ele ultrapassa a metade do gramado Carrega o piano Ai 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 Desse jeito não Vem na cabeça Mexe no esqueleto Ele bota no Jomar Tem na tabela Edmar Vamos ver quem corta Ismael O Júnior Baiano para o time de verde O Hilton Cavallo Recupera para o time de azul Toca Tem tutado em seu Pelézinho Recupera para Nelson Alexandre O Nelson Alexandre Toca para o seu filho Mais velho O Hilton Cavallo Desse recupera Para o time de verde Pelado Sai do primeiro É preso na vacação Ou foi marcada a falta Foi na experiência Foi na malandragem O Ávito Jala Marcou a posição da barreira É só um É só o Edmar na barreira Tá o Matheusinho na cabeça Tá o Ismael Pra soltar a pedrada Levantou o braço esquerdo É jogada para Deus Toca Cruza na boca do gol Tiro de meta A bola tá em jogo Outro tiro de meta Goleiro Manda para a metade Do gramado Acompanha a trajetória Da bola Corta zero com os cuis Matheusinho Domina para o time de verde Ele abre o compasso Toca para Rian O Iria Arão Que domina na coxa Ele vai carregando Pela esquerda Abre no pelado Abre no pelado Ele abre na direita Com o Matheusinho Craque de bola Tenta procurar o espaço Pelado Tenta infiltrar Edmar não corta A zaga não se entende Vai ser dois canteio A zaga rebate Pelado Encena na frente do Edmar Zero com os cuis Bota a bola no chão Matheusinho recebe Recebe na meia direita Cruza na boca do gol Corta na hora Agarra e muito Não é um donato Encena do escanteio Era na cabeça do Arão Time de verde Com mais volume de jogo Time de verde Com mais volume de jogo Arão na cobrança Manda na partida Tá mais enxuto Tá descansado Cruza de cabeça Tapa na bola Milagre do goleiro Bola no final Quem foi? Acusa aí Marcel Betescana Faz um a zero No rebate do goleiro No bate-rebate Faz um coraçãozinho No vá-pô-vá-pim Hora de longe Tenta o empate Tiro de meta Marcel Betescana Faz um a zero Eu queria saber Se no jogo Do Bulamaki Vai fazer um gol assim